Música Música Ei, ei, ei. Parou, parou, parou. Viu o que acontece? Segir no palco. Não tem que parar de subir no palco. O palco é pequeno, cara. Música Vem, Goulart de Andares. Vem comigo. Como que está a hospedagem de vocês em Curitiba? Estão gostando? Curitiba na puta madre. Que que é puta madre? Filho da puta? A gente, a cultura. A cultura. Aqui é o bar do Torto, de Garrincha. Filho de Garrincha frequenta esse bar. É muito underground. Existe essa palavra underground? Muito subsolo. Parece que existe. Por que é underground? Underground é pessoas alternativas. É porque eu encrenco um pouco com aquele pessoal que vem sempre aqui, que fica sempre bem pra ficar sentado no meio fio, tomando escane cariola, copo de plástico, com calça justa, franja, despenteada e All Star. O All Star tem que ser. O All Star não pode ser no A. O All Star não pode ser novo, tem que ser sujo. O novo não entra no Torto, entendeu? Lado B, lado B. O lado B tem outra coisa na Itália. O que é lado B na Itália? O que é isso? Da tua A. Oi? Ah, caralho. Sabia dessa, hein, copo? Oi? Sabia que lado B é outra coisa lá, meu? O que é? É a banda B da tua bunda, meu. É, da tua bunda. Eu estou aqui na cidade de Curitiba já desde 89, né? Eu sempre trabalhei no comércio de bar e meu primeiro emprego foi em 89, aqui lá no Bacaxiri, num bar e lanchonete. Aí depois vim pra região central e nunca mais saí. Mas o que eu ingressei aqui no Torto é há seis anos e meio atrás, em 2003. O que é? O que é isso? Livoia? Livoia cabronaço. Cabronaço, junto, depois de seis anos. O que é isso? Oh, traz mais um. Oh, Gegê, tem mais uma lá, será? Não, não. Às vezes eu vou dormir e tal, vou dormir cedo, preciso acordar cedo e tal, vou dormir, e acontece que eu deito a cabeça no travesseiro, e é como se fosse aquela brincadeira de você colocar um copo, de você pegar um copo e escutar atrás da parede, assim, você escutar a conversa dos outros. Eu deito nessa cama, eu consigo escutar toda a conversa que vem no torto. E daí tem várias conversas que eu nem lembro de uma em específico, assim, de histórias e coisas que acontecem, que é um absurdo, um absurdo. O que você achou do bar do torto? Ah, de puta madre. Muito bem. Na Holanda é normal? Tem esses bares na rua, assim? Não, na Holanda não é assim. Não? Não, eu disse, olha, como há duas leis, um de álcool e um de fumar. Se queres fumar, tem que ir de fora, se queres beber álcool, tem que ir de dentro. Eu acho que não vai mudar nada. Eu acho que não vai mudar nada. Sabe o que vai acontecer em 2015? Mas eu não tô aqui tomando cerveja. No torto? O azul do outro? Não vai mudar nada. juuuh, eu acho que o da velho. Quem é que tá aqui tomando cerveja? Não vai mudar nada. Você está sendo fudido. Mas a gente está fácil. A gente não gosta de tempo. Algumas pessoas dizem My love cannot be true. A mim é verdade? Você é um... Em dois anos tudo está bem. Me invitaram para ir a México. Todo pago. Os caras mudam de voz quando falam a outra língua. Essa cara é uma plata? Plata. Dinheiro. Tabela de preço da cerveja em Curitiba. Paria. Por que você está protestando contra a... Você acha que a Bera Takara? A Bera Takara. Bera Takara parece o nome de japonês. Bera Takara. Bera Takara. Dá para ver que você está bem maluco. Eu fui a Lunas. Então eu não o vi há três meses. Um besito aos fãs. Um besito com a língua. Viva a ONU! Quanto você está pagando essa Bera que você está tomando? Quanto custou esse teu gole agora? Quatro reais e 600 ml. Tá caro? Tá caro. Tá caro é o meu marido. Tá caro? Tá caro? Vai se fudendo. Paca. Olha o meu marido. Como é que vai no bar? Sacaram muito boa plata Sacaram muito boa plata? Plata Dinheiro Um 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 A gente voce e não vai acontecer Vai junto a mim, você é o idiota Eu sou o amigo, eu sou o amigo 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 Você é o amigo, eu sou o idiota Parece sim, parece não Parece sim, parece que não E aí, beleza? Vai fogar? Não, não, não tá nos meus planos isso não, cara. Não sei, nunca se sabe, né? Música Parado, cara. Não esquece a garrafa, hein? Eu já fiz o programa doce, tudo é milenio, ó. Você já faz o programa doce, tudo é milenio, ó. Você já faz o programa doce, tudo é milenio, ó. Todos os passos do meu poder, todos os pagas dos que moram por isso. Tenho fé no meu passado, a corretória, meu pecado. Aê! 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E E aí E aí E aí Vai brilhar, aqui dentro do abrigo de ferrar Abre o brilho da luz e a luz e o fogo é a noite E o fogo jamais vai brilhar, aqui dentro do abrigo de ferrar Abre o brilho da luz e a luz e o fogo é a noite E o chamo Yan pouco vai brilhar, aqui dentro do abrigo de ferrar Arifli né isso o abrigo de ferrar Emrela aqui Esbicom Éxbicom Ei, 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 parou, parou, parou! Viu o que acontece, vira o palco? É, tem parado que se vira o palco! O palco é pequeno, cara! Um louco! Não pode se vira o palco! Tem cheio de frio, pequeno, cair! Acontece essas coisas! Não pode se vira o palco! O palco é o melhor desse brilho! A gente mora! Penúltiples! E hoje? E hoje, cartas! Então, se enloune o palco! Tem cheio de frio, caio de frio! A gente mora com TV de Alorsça! Noi! Se enloune o palco! H没有 pessoasнейайonas de palco! A gente mora com mulheres! Mignore elas! Tau,аров, remor! Pouso! Pouso! Pouso no céu! Pouso no céu! Pouso no céu, apete! Pelo, pão, apete! Vamos lá.